Se liga aí, autorizada celular é a melhor opção Pois se prepara que a autorizada é a melhor pro seu celular A Fisioclin é tudo o que você precisa A Fisioclin é sua clínica preferida A Fisioclin é sua clínica preferida Vim economizar com aeroenergia solar A Luz você também, melhor material didático do Brasil Seu programa é perigo e você vai gostar Vem pro Colégio da Luz A Droga Rápida não tem comparação Pois se prepara que a Droga Rápida é sua drogaria Venha comprovar, você vai entrar A Nogueira Farm é a farmácia do coração Atendimento humanizado que não tem comparação Tem todo dia na porta da sua casa É rapidinho, é bom demais A preferida é Mega Gás A preferida é Mega Gás Aqui na Uxoa, venha comprovar Vai imprimir, vai gostar e vai voltar Vai imprimir, vai gostar e vai voltar Vai imprimir, vai gostar e vai voltar Vai imprimir, vai gostar e vai voltar